O livro não fica ultrapassado não, porque eu gosto de ler, e gosto do objeto livre. E depois de outra coisa, eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar com o computador encolando pela cama, não. Eu acho que eu nem estou no computador, acho frio, quer dizer, Mas não, eu não vou ficar com o computador, e eu não vou ficar com o computador. Eu prefiro ver o livro, eu prefiro o velho livro, eu prefiro o velho livro. Agora, vem o livro belíssimo livro de Vera Ferraz, Vera Ferraz. O livro sobre a avó dela, Maria Bonita. E por falar em Maria Bonita, é uma vez, eu digo sempre, Eu estou brincando que eu divido a humanidade em duas metades. Os que gostam de mim, que concordam comigo, e do outro lado, os equivocados. Um equivocado no Recife, outro dia, ele disse, ele escreveu o seguinte, ele disse, dos nordestinos arcaicos e nefastos para o Brasil, já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Só faltam as baralhinhas, só faltam. Aí eu disse, isso é o incompetente. Não é? Ele quer me insultar e está me comparando. Eu nunca pensei que eu fosse tão importante. Porque não é rapaz meu. Antônio Conselheiro, um profeta. Lampião, um guerreiro. E pareci isso com um santo. Já que eu quero mais, para mim, foi o maior lógico que eu quero receber. Nunca pensei.